Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipp e você está no L1 Prime Play E se liga só galera, começando o nosso vídeo aí de Free Fire né Um videozinho aí galera, de leve hein Videozinho curtinho aí, só pra mostrar a minha vitória mesmo meu amiguinho Tanto é que até replay galera, cê é louco Eu não costumo gravar replay não tá Eu só gravei dessa vez aqui porque eu imaginei que eu ia ganhar Essa parte daqui galera, a gente matou ninguém Por quê? O que acontece nessa chita aí? Tinha um airdrop ali, eu nem rushei porque Pra mim nem era válido, a gente já tinha uma sniper já E a gente já tava já com o medkit, a gente já tinha o colete né A gente já tinha capacete, eu não achei válido pegar Aquele airdrop ali né, aquele airdrop ali O que acontece galera? Essa partida aqui né, teve um win né Ganhamos aí né Vou começar a jogar ranqueado agora tá Porque depois que eu vi que ranqueado que sobe no rank Comecei a jogar Free Fire galera, essa semana mano Tanto é que eu joguei mais no PC do que no celular E são contas diferentes galera A conta que eu jogo no celular não é a conta que eu jogo nas lives Porque a conta do emulador é outra mano Não dá pra jogar com a mesma conta mano, não aparece lá Eu logo com a mesma conta do Facebook Mas mesmo assim não dá mano, não aparece galera Infelizmente mano, não aparece Eu acho engraçado porque ali em cima tá marcando um ponto de exclamação Não mano, o que seria aquele ponto de exclamação? É a safe é? O que seria aquele ponto de exclamação ali mano? Agora que eu reparei ali aquele pontinho Aqui galera, o cara toma uma balinha Que eu vou te falar hein meu amigo O cara toma uma balinha mano Eu acredito que foi redshot né O cara tomou uma balinha Não, quando eu vi essa parte eu falei Mano, já mataram meu, só falta um Só falta um fera só mano É aquela coisa galera Vai ter vídeos diários de Free Fire Por isso que eu falo galera Vamos meter o like aí mano Vamos meter like pra caramba E vamos se inscrever mano Porque, ó Tô jogando Free Fire com os inscritos Nas lives E a gente tá ganhando ainda hein mano Eu comecei a jogar ranqueado ontem Já ganhando já uma partida já Porque jogamos acho que umas Umas três partidas só né E vocês tão vendo que eu tô começando a jogar um pouco melhor O Free Fire né Porque é aquela coisa né mano É costume né De jogar Free Fire no emulador né Porque no emulador o Free Fire é um pouquinho mais ruim pra jogar né É porque aquele negócio que você tem que ficar apertando F1 pra você trocar né E tal Aí torna um pouquinho chato Só que aos poucos a gente vai aprendendo né A jogar né Porque o F1 que você Que você clica na tela né Aí pra você pegar os itens Querendo ou não jogar no celular é mais fácil do que jogar no PC O Free Fire né Pelo menos isso né Pelo menos a minha opinião é essa né Outros jogos aí no PC fica melhor Mas o Free Fire em específico Eu acredito que não né Porque o Free Fire você tem que apertar Na tela com o mouse Sendo que nos outros jogos não né Nos outros jogos é pelo botão mesmo que você pega né Mas é bem tranquilão né É bem tranquilo E a gente vai jogando um pouco melhor né galera A gente vai ganhando com isso E é bom né mano Que aí o pessoal começa a aparecer nas lives né Eu não sei né Eu sei que é meio absurdo Só que eu quero pelo menos ser top 200 Do mundo no Free Fire jogando esquadrão né Não sei se serei né Só que eu penso ser né Por que galera Por isso Mano Isso vai chamar muita gente Vai chamar muito público Imagine Só imagine Só imagine colocar lá Top 100 global No squad Mano Vai chamar muita gente Muita gente vai querer jogar Então Aos poucos a gente vai melhorando né Lembrando que no final do mês Tem o lançamento aí do H1Z1 Eu vou trazer bastante O H1Z1 pro canal Vai ser o foco do canal totalmente Eu nem sei se quando lançar o H1Z1 Se eu vou Ó O cara tava lá em baixão galera Lá em baixão o cara tava Eu nem sei se Na hora que lançar o H1Z1 PS4 Eu nem sei se eu vou trazer mais Free Fire Mano Vai ser mais vídeos tá Porque só vai ser live de H1Z1 galera H1Z1 PS4 Eu comi o cogumelo aqui Só pra dar um grau mesmo né É válido comer cogumelo né Comi o cogumelo boladão né Cogumelo vermelhinho ali né Nessa delícia E mano Foi muito engraçado Que eu fiquei procurando o cara Eu falei Mano Cadê o cara mano O cara sei lá Pensei que o cara tava lá em cima mano Ó o cara ali ó Aí já Eu já avistei o cara E o cara me viu também ó Ó lá Se liga só Ele tava no drop ali ó Provavelmente ele pegou aquele sniper Errei o tiro ali né Pegou o tiro Errei outro tiro Poderia né Ó lá Ele me deu o tiro agora E tomou uma Tomou uma meu filho E ganhamos a partida Mano Se o cara fosse mais esperto O cara poderia ter me matado hein Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau Tchau Tchau